Tava lá em casa, me arrumando pra balada Fui calçar as telhas, a meia tava furada Tava lá em casa, me arrumando pra balada Alô bichinho, não vou comer as velhas Só vou comer as novas, não vou comer as velhas Só as novinha Não vou comer as novas, só vou comer as novas Se meia velha é fedorina, nova é cheirosinha A meia velha é carpoló, a nova é da tachinha Velha é fedorina, nova é cheirosinha A vinceu clave Não vou comer as velhas, só vou comer as novas Comer as velhas Vou comer as velhas Só vou comer E as novinhas Só vou comer as novas Comer as novas Comer as novas Novas Se acima de Macamira Se acima de Macamira